Vou falar com a Natália Mendonça aqui no Balanço Geral sobre o caso da investigação da morte de mãe e filho que foram envenenados. A mãe e o filho que foram envenenados. Hoje pela manhã a polícia civil ouviu o marido da idosa, o marido da dona Luzia e pai da vítima, do Leonardo. A Natália Mendonça tem aí mais detalhes sobre esse caso, mas a polícia não vai concluir ainda. Está aguardando mais material ainda, né Natália? Com certeza, Aloares. Ao mesmo momento, ao mesmo tempo em que o seu João, de 81 anos, prestava o depoimento dele na delegacia de homicídios, acontecia também uma coletiva de imprensa, a Patrícia Piazza já entrou aqui mais cedo falando do resultado da polícia técnico-científica, que afirmou que sim, havia veneno em dois potes de bolo que foram levados pela Armanda Partata para esse café da manhã. O seu João, inclusive, quando ele saiu do depoimento, eu conversei ele com o advogado, a gente trocou uma ideia, perguntei para ele se ele já estava sabendo do resultado dessa coletiva de imprensa, já que aconteceu ao mesmo tempo, a gente acabei informando para ele ali o que tinha acontecido, qual foi o resultado dessa análise feita pela polícia técnico-científica. Vamos falar então do depoimento do seu João, ele tem 81 anos, era casado com a dona Luzia de 86 anos, pai do Leonardo. Ele disse em depoimento, de acordo com o advogado, que estava neste café da manhã, mas que não comeu nenhuma dessas comidas, desse lanche, porque era tudo muito doce e ele tem diabetes. A Amanda insistiu, olha, coma um pedacinho de bolo, toma um pouquinho de suco, mas ele teria dito que não, que não ia comer, que já tinha feito a refeição dele e que não participaria desse lanche, porque tinha diabetes, não podia comer comida doce. A dona Luzia também era diabética, mas no dia do café da manhã, ela comeu um pedacinho do bolo e tomou um pouquinho do suco, para agradar mesmo, para fazer aquele social, de acordo com o próprio advogado. O advogado disse também que esse depoimento do seu João foi muito triste, porque por um lado ele ficou aliviado de não ter comido esses alimentos que foram levados pela Amanda, mas por outro ele está arrasado porque perdeu a mulher, com quem foi casado por muitos anos e o filho, o Leonardo também. Ele também disse que nesse dia do café da manhã, domingo, dia 17 de dezembro, o filho mais velho deles, irmão de Leonardo, estava lá na casa, ele também já tinha tomado o café da manhã e aí negou, disse que não queria tomar o café que a Amanda tinha levado, porque já estava satisfeito, já tinha tomado o café da manhã dele. E o advogado reforçou que a todo momento a Amanda ficava, vem, come um pedacinho, come um pedacinho do bolo, toma um pouquinho do suco e ele se negou também à mesma sensação, de alívio por não ter comido, mas está arrasado também, porque no caso dele perdeu a mãe e o irmão. O advogado, eu até perguntei, né, se eles continuam com aquela certeza de que a Amanda queria envenenar o Leonardo Filho, que é o ex-namorado dela e ele disse que agora eles mesmo ficam confusos, porque o Leonardo em nenhum momento trocou mensagens com ela, dizendo que estaria indo para a casa da avó, né, e ela chega ali informando que, olha, eu combinei com o Leonardo um lanche, trouxe esse lanche, mas em nenhum momento eles tinham combinado isso. Então ela levou, teria levado, né, toda essa comida para lá, justamente para a família mesmo. A polícia técnico-científica confirma que havia veneno nesses bolos, né, que foram levados por ela, enfim, agora falta provar se realmente foi ela que colocou esse veneno, tudo isso agora é um trabalho da polícia, é essa a investigação que a polícia deve fazer, mas que tinha veneno nesses bolos, realmente isso ficou confirmado. Uma informação que até então tinha sido descartada, agora volta a ser afirmada, com um trabalho extremamente minucioso feito pela polícia técnico-científica. O seu João saiu da delegacia sem dar entrevista, quem falou comigo foi somente o advogado, essas foram as palavras dele. O advogado me disse também, Oloares, que agora todas as testemunhas da família, por parte da família, já se encerraram. Todos falaram, pode ser que o delegado queira ouvir novamente alguma testemunha para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa que lá na frente gere alguma dúvida, mas por parte da família, todas as testemunhas já foram ouvidas, Oloares. É, um veneno de origem vegetal, a polícia até pediu para a gente não divulgar o nome, para não incentivar, porque seria um produto de fácil acesso, inclusive pela internet, e um produto que não é possível perceber, porque não tem cheiro e nem gosto, nem sabor, né Natália? Exatamente, o que chama a atenção é que esses potes de bolo ainda estavam lacrados, ou seja, ela conseguiu de alguma forma, né, se é isso que a polícia vai provar, colocar esse veneno lá dentro, enfim, todo agora trata-se de um trabalho, é um passo a passo, né, que a polícia tem que esclarecer do que aconteceu, a partir do momento em que esses bolos, esse suco, eles saem ali do local onde eles foram comprados, né, o que aconteceu nesse trajeto, nesse percurso até chegar na casa, porque tanta insistência para comer o lanche, enfim, como é que ela chega ali sem avisar absolutamente nada para ninguém, dizendo que tinha marcado um encontro com um ex-namorado até então, né, mas ele afirma que não, que não houve essa troca de mensagens, que ele não estava indo para lá, tudo agora é o trabalho de investigação da polícia, que a gente sabe que faz isso de forma muito brilhante, para traçar todo esse itinerário, todo esse passo a passo, até infelizmente chegar à morte dessas duas pessoas. É, o que leva a crer, né, que, Natália, que se ela não marcou o encontro com o Leonardo, e o Leonardo mora em outra casa, ela estaria cumprindo aquilo que teria mandado uma mensagem, né, que ele iria chorar sobre o sangue de uma pessoa querida, uma frase mais ou menos assim, ou seja, foi lá para fazer o mal com os avós, né, talvez os avós do Leonardo, porque se ela não marcou o encontro com ele, ele não estaria lá, então o alvo dela talvez não fosse o Leonardo, né, talvez fosse ali os avós. Obrigado, Natália, a gente continua acompanhando esse caso, de qualquer forma, é um caso que choca, que assusta, mas certamente a polícia vai puxar muito, muito ainda dessa linha nesse novelo até chegar à conclusão final.